E como é que é pessoal? Sou eu Savage ou Simão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos aqui notícias importantíssimas. Provavelmente vocês já ouviram e se calhar para alguns de vocês até são old news. Mas só agora é que eu pude cobrir estas informações porque eu tenho estado muito ocupado. E vou continuar esta semana pessoal. Eu sei que não é uma notícia muito boa, especialmente para mim, não é para vocês. Se calhar alguns de vocês gostam mesmo de ver o meu conteúdo, mas para mim vai ser complicado durante o resto desta semana pôr muito mais vídeos. Eu já tenho dois vídeos preparados que eu já tinha preparado para este fim de semana, mas nem isso eu consegui fazer pessoal. Mas pronto, eu vou tentar dar upload nem que seja dia sim dia não e ver quantos vídeos é que eu consigo fazer pessoal. Não vou conseguir muito provavelmente dar aquele upload todos os dias, mas eu vou dar o meu melhor pessoal. Como eu vos estava a dizer, trago-vos aqui notícias importantíssimas e se calhar alguns de vocês já ouviram, que são do MW2 ou Modern Warfare 2 ser remasterizado. Se por acaso houver algum de vocês que não saiba o que é o MW2, é um Call of Duty antigo, eu penso que tenha saída em 2009, se não me engano. E é um dos Call of Duties mais icónicos que houve por aí. Existe uma nostalgia muito grande em relação a este Call of Duty, porque foi o primeiro que tinha Nuke, as killstreaks todas, o Create A Class foi algo melhorado em relação aos anos anteriores. Mas depois também era conhecido por ter muita bullshit, como One Man Army, Noob Tubes e essas coisas, os Death Streaks, isso tudo era muito irritante neste jogo. Mas vamos lá pessoal, como é que eu sei que o MW2 vai ser remasterizado? Bem, houve um leak no Amazon italiano, se vocês não sabem o que é o Amazon, vocês provavelmente vivem debaixo de uma rocha, mas é o maior site de compras online, provavelmente do planeta. Pronto, e no Amazon italiano, na versão italiana do Amazon, existe uma versão portuguesa, inglesa, o que vocês quiserem, a Activision Blizzard, ou seja, quem publica o Call of Duty todos os anos, quem manda no Call of Duty, o Big Boss no Call of Duty, não é K3 Ark, Infinity Ward, a Slay Jammer, isso é apenas quem faz o jogo. Agora, quem é basicamente o dono do jogo, a quem é o jogo que pertence, quem publica o jogo, é a Activision. E então a Activision publicou no Amazon italiano, como eu estava a dizer, um produto à venda por 20€, chamado Call of Duty ou COD MW2 Remastered. Isto foi logo mandado abaixo, como é claro, os leaks, as fugas de informação são logo mandados abaixo, porquê? Porque provavelmente pode ser verdade, e sendo publicado no Amazon da Activision, muito provavelmente foi um erro qualquer que alguém soltou esta informação antes. Agora é assim pessoal, a data de release deste MW2 Remastered, que apresentava lá na imagenzinha, era dia 30 de Abril, e parece-me uma data um bocado esquisita, mas pronto, se calhar era para reviver o World War 2, que está um bocadinho morto, e era uma data excelente pessoal, digo-vos já, é já aqui pertinho, essas cenas todas, mas tipo, tão perto e não temos um trailer. Bem, a minha perspectiva para isto, era que sairá um trailer dia 25 de Março, nós estamos a dia 19 hoje, segunda-feira, e em princípio no dia em que este vídeo vai ser publicado, portanto daqui a 6 dias eu espero um trailer, porquê nesse dia Simão? Bem, no dia 25 de Março de 2009, se não me engano, foi quando o MW2 foi anunciado para o público, na altura o verdadeiro MW2, portanto eles provavelmente até fariam o mesmo com o MW2 Remastered, agora a única suspeita que isto me está a dar é que pode ter sido algum troll que trabalha mesmo na Activision, porque para ser publicado pela Activision, teve de ser alguém que trabalha na Activision a fazer este leak, mas o meu único problema é que podia ser um trollzito, o que eu duvido muito, porque numa empresa destas tão grande, ninguém se arriscaria a perder o seu trabalho, só por causa de fazer uma trollada assim. Agora, é assim, eu acho que vai ser verdade, acho que sim, dia 38 de Abril? Também acho que sim, 20€ parece muito barato, mas eles se calhar querem mesmo reviver a saga, e para mim isto parece demasiado bom para ser verdade, por isso é que o tempo da Activision, porque eles são o Money Horse, mas eu digo-vos, a minha opinião sincera é que eu acho que vai acontecer, pessoal. Agora, que expectativas é que eu tenho para o jogo? É assim, como vocês sabem, já tinha dito há bocado, o jogo tem muitas bullshits, e juntamente com a comunidade que agora existe no Call of Duty, uma comunidade muito tóxica, apesar de isto ir reviver a comunidade a muitos níveis em que iria chamar muitos jogadores de volta para a comunidade de Call of Duty, a comunidade continuaria a ser um pouco tóxica. Portanto, o meu problema com este jogo seria apenas a comunidade, e eu espero que eles não arranjem a maioria dos problemas que o jogo tem em termos de gameplay, porque senão estão a estragar o jogo, basicamente, já não estão a tornar o jogo numa coisa que não era, e eu não quero isso. Em relação às supply drops, epá, olhem para o MWR, não me chateia muito, sinceramente, não me chateia muito, porque é uma coisa que eu já me habituei e que vai haver em todos os Call of Duty's, na minha opinião não me chateia muito, muitos dos fãs, mesmo hardcore, eu também sou um fã hardcore, mas, sinceramente, eu não posso esperar que não haja supply drops, portanto, mais vale encarar os factos, claro que eu preferia que não houvesse supply drops, ou que fossem algo só estético, porque era o que eu preferia, houvesse supply drops só estéticas, porque aí estão a adicionar conteúdo ao jogo e eu não me importo nada. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram já sabem, deem like, subscrevam ao meu canal se forem novos, e não se esqueçam de ativar o sininho para receberem notificações sempre que eu faço live streams ou ponho um vídeo novo, pessoal. Fiquem bem e até à próxima. Tchau!